O esportista deve se manifestar publicamente sobre suas crenças e posições políticas? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu sou o Will Bueno, seja muito bem-vindo. E Lewis Hamilton, ontem, após a sua vitória no GP da Toscana, colocou uma camiseta com os dizeres prendam os policiais que mataram Breonna Taylor, uma cidadã americana que foi morta em sua própria casa por policiais em uma ação policial nos Estados Unidos. Hamilton, que desde o começo do ano tem se manifestado contra o racismo, principalmente após a morte de George Floyd também nos Estados Unidos por policiais americanos. E, inclusive, na sua vitória no GP da Estíria, Hamilton repetiu o gesto do punho cerrado, o gesto que ficou muito famoso nas Olimpíadas de 68 por atletas americanos na luta contra o racismo. O piloto inglês que passou por um episódio de racismo em 2008 vindo de torcedores espanhóis no GP da Espanha em Barcelona, isso motivado pela sua rivalidade com Fernando Alonso no ano anterior. Afim, seu regulamento não permite que pilotos se manifestem politicamente ou religiosamente, de forma que, abre aspas, possam prejudicar a imagem do esporte. A Mercedes já saiu em defesa de seu piloto, dizendo que não se trata de uma mensagem política, e, sim, de uma mensagem em favor dos direitos humanos. Vamos aguardar qual será a decisão da entidade máxima no automobilismo, mas, seja ela qual for, temos a certeza de que Hamilton não deixará de se manifestar pelas causas que acredita. Mas você, concorda que pilotos podem e devem se manifestar em assuntos que não são relacionados à Fórmula 1? Me contem aqui nos comentários e se inscrevam para receber mais plantões aí com notícias fresquinhas sobre a Fórmula 1. E se você quiser saber minha opinião, eu vou falar hoje no podcast do Botequim GP ao vivo, às 6h45, aqui mesmo no YouTube. Espero vocês lá. Valeu, até o próximo e tchau.